Eu já escutei, por exemplo, o colega cirurgião há mais tempo atrás falando olha, para mim eu acho impossível na minha especialidade usar telemedicina, mas é que às vezes a pessoa se limita a crer que a consulta geraria puramente a hipótese diagnóstica. E não é exatamente isso, ela tem a utilidade para o pós-operatório, a utilidade, por exemplo, poderia haver um paciente que deseja operar uma hérnia, tem um exame de imagem, mora em outra cidade distante, teria que se deslocar para a primeira consulta e é possível fazer um teleatendimento primeiro, adiantar com algum trâmite e fazer um segundo atendimento presencial. E eu vejo muito no pós-procedimento isso, e é uma coisa que vou compartilhar também, que eu já utilizei, porque eu já tive na especialidade de ultrassonografia, eu faço alguns procedimentos, na área de ortopedia, né? Então tinha um paciente lá atrás na pandemia 2021, ainda uma fase que a gente ainda tinha o uso de máscaras amplo, a gente tinha ainda mais cuidados, tinha um paciente com uma condromalácia patelar dolorosa, com uma indicação ortopédica de fazer viscossuplementação, né? Com ácido hialurônico, e a gente fez e acompanhou o paciente nos dias subsequentes, a evolução dele, toda por teleatendimentos, né? Pós-procedimento, né? E daí resolveu dessa forma, né? Até a segunda abordagem, foi uma série de infiltrações, então é muito interessante porque o paciente também tinha acesso para perguntas, ele poderia ligar e marcar um horariozinho para a gente fazer, então às vezes o colega que não quer entrar nessa parte da medicina que é a telemedicina, ele vai deixar de usar uma ferramenta valiosa em nome do resultado para o paciente. Eu sempre acho melhor o paciente, as pessoas terem acesso ao serviço médico, ao profissional médico, do que não ter, porque gera automedicação, né? Às vezes também pode procurar um profissional, né, que... Não, nem um profissional, um curioso, né, como a gente fala, né, que pode manipular ali alguma coisa articular e... Se ele não tem uma orientação, às vezes ele vai, né, em qualquer local, e ele tem um problema maior, agravado, né? Você falou que acompanhou um paciente com uma úlcera, né? Fez um telemonitoramento, né, que é uma modalidade de telemedicina também, né? Sim, sim, foi mais ou menos, de junho a agosto de 2020, né, uma fase bem difícil, bem difícil da pandemia, a gente teve um paciente já da nossa carteira de pacientes da medicina de família aqui, da operadora que ele já tem seus quase 80 anos, né, mas um paciente muito ativo, e resolveu durante a pandemia sair para dar uma volta numa moto dele, é um camarada que é apaixonado, e acabou fazendo uma queda até perto, próximo da casa dele, com queimadura e tal, que evoluiu mal, né, e ele foi tentando cuidar daquilo em casa, para não procurar nenhum serviço de saúde, para evitar mais ou menos o que a gente falou antes, né? Claro que na pandemia isso se potencializou, mas ele passou a usar ali o quê? O seu spray de antibiótico, a pomada, comprada na farmácia aleatoriamente, sem prescrição, e aquilo foi piorando, 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 no fim, ficou realmente uma úlcera crônica, com base necrótica, mais ou menos na região patelar, a região ali, da base da tíbia, né, a parte mais inferior do joelho, eu diria com o diâmetro máximo ali dos seus 7 centímetros, né, a úlcera grande, então, o que aconteceu? Era um paciente também com uma questão envolvendo medo da doença do COVID, não queria procurar o nosso serviço, e ele fez, por ser um paciente de 12, ele primeiro contato conosco com um telefone fixo, na época, entende? Então, telefone fixo, e aí falando, não, tô com uma úlcera assim, assim, não sei o que fazer, preciso de ajuda, eu queria uma prescrição do antibiótico, a primeira fala dele, né, é um paciente que eu já conhecia, então, eu falei, não, mas tem algum familiar em casa? Tem, não, tem a minha filha, então, me passa o telefone dela, você vai fazer assim, 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 fotografar, mais ou menos assim, mandar pra mim, agora, aqui no e-mail, e eu vou olhar e vou conversar com você, ela fez isso rapidamente, rápido, o e-mail chegou, então, a gente passou, a gente fez, pra esse caso, na época, orientação via telefone, repetindo ela por escrito, por e-mail, né, pra que seja feita a prescrição correta, com curativo de alta complexidade, tudo, né, tirando as medicações que eram ruins, explicando os cuidados, lavagem, curativo, depois ela falou com a enfermeira da atenção primária, que trabalha comigo já, desde sempre, fez orientação do curativo, depois, no segundo momento, ela fez o curativo com o celular, na época, a gente fez isso com o celular ali, com o aplicativo de rede social, pra ser orientada ao vivo, num segundo momento, depois, a gente combinou envio de foto a cada três dias, né, e ela mandava e-mail com as dúvidas, a cada dois, três dias, foi espaçando, porque foi tendo melhora, ali, usando ali, alginato, hidrogel, hidrocolóide, usando, né, essas ferramentas, e a gente conseguiu um resultado, que pra mim é impressionante, porque houve o fechamento completo, a gente, eu mostrei isso pra você, sem nunca ter visto o paciente pessoalmente, a gente, eu, nós, a nossa equipe, conseguiu, desse paciente aqui da nossa cidade, através de e-mail, foto, e utilizando as ferramentas que a gente tinha, um resultado que é difícil mesmo com o paciente ao vivo, né, mesmo com o paciente vindo, e fazendo curativo, tal, todo feito em casa, baseado, principalmente, nessa questão da quebra da distância, que a telemedicina permite, né, de você usar a ferramenta de anamnese, de hipótese, de conduta, a distância, bem aplicadas, e, gerar esse telemonitoramento, que eu acho, pra esse caso, foi fundamental, né, ele sabia que tinha acesso a gente, e nós, que tínhamos acesso a ele, pra gerar o resultado que a gente queria. E, às vezes, até um acompanhamento muito mais próximo, do que, às vezes, se só tivesse a oportunidade de fazer presencial, porque, às vezes, no presencial, o paciente não vai a cada dois dias, ali, ou toda semana, porque é difícil pra ele, também, esse deslocamento, então... Vejo o que você falou, vejo o que você falou, você falou agora uma coisa muito interessante, daí, talvez, gera uma pergunta, pode a telemedicina entregar, um resultado melhor que a medicina não tele? Pode. Pode, pode mesmo. Já tem vários casos, né, eu também já tive alguns casos que eu, hoje, até vejo, assim, que alguns pacientes, foi uma questão de não estar presencialmente, na frente do profissional, por causa dessa questão da rede, da internet, né, de poder conversar à distância, às vezes, ele até, em alguns assuntos, ele já traz na primeira consulta, coisa que, às vezes, ele demora duas, três consultas pra falar, né, só pelo fato de não estar na presença física, ali, sabe, é engraçado isso também, né, e eu acho que a telemedicina pode contribuir muito, na questão até da aproximação, da relação médico-paciente, nessa questão de você poder ter mais acesso, acompanhar, e nesses casos de doenças crônicas, acompanhamento de pacientes também, como o seu relator da úlcera, mas pacientes que estão tentando parar de fumar, por exemplo, eu gostaria que você quiser deixar alguma mensagem aqui, pro pessoal que tá nos assistindo. Olha, a mensagem que eu deixo aqui, principal, é o seguinte, a telemedicina é possível pra você que é paciente, pra você que é colega médico, se você, paciente, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra nós, pra mim, pra gente tirar alguma dúvida, eventualmente, mas você médico especificamente, eu acho que tem muito valor em você aprender a usar essas ferramentas, o Asdrubal tá aí pra isso, eu aprendi muito com ele, parabenizo ele pela iniciativa, acho que não tem mais ninguém fazendo isso, no Brasil, que eu saiba nesse formato, que é muito bom, tanto pra prática dentro do trabalho que você já tem, no consultório, como pra trabalho em operadoras, como pra ter essa questão de fazer a partir de casa, ou do consultório, eu acho que o Asdrubal tá no consultório, você tá no consultório ou tá em casa? Aqui? Não, aqui é a minha casa. Aqui é em casa? A mesma forma que a live é em casa, a consulta pode ser em casa também, então a mensagem que eu digo é o seguinte, é possível e é bom, é bom não só pro colega médico, é bom pro paciente também, pra dar resultado, pra ele qualidade, pra ele se sentir feliz, bem atendido, a telemedicina traz isso, esse escopo, e é medicina de verdade. Obrigado. Obrigado.